Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Comigo, graças a Deus, tudo bem. Seja bem-vindo para mais um vídeo, aqui com o Damaris, minha doutrina no sítio. Hoje eu vou, estou aqui no mangueiro agora, para me tirar o leite, depois a gente vai trabalhar um pouco e depois vou fazer um doce de leite. Estou tendo bastante leite, daí eu vou estar aproveitando o leite para fazer um doce. A minha irmã está para cá e ela vai me ajudar, ficar até o final do vídeo. Não esqueça de dar aí para mim o joinha, de compartilhar a minha receita também. Colocamos a carreta no trator e a minha irmã colocou o pino para mim. E lá vai nós para mais um dia de trabalho, se Deus quiser. Esse aqui é o calcalho que nós vamos jogar nas plantas. Agora nós vamos jogar aqui no abacate e depois mais tarde nós vamos em outro terreno que fica em outro lugar. Olha aí que serviço bonito, gente. Para quem gosta, quem não gosta, tem até medo do mato, tem medo da terra, pisar na terra. Se eu soubesse que é muito saúde a terra. Olha que pesão de abacate bonito. Tem que cuidar, se não cuidar, ele perde as forças. Aqui a minha irmã veio jogar um pouco também. Ela também gosta de fazer um pouquinho de tudo. A Akinê trabalha junto. Eu estava enchendo e ela estava levando lá no pé de abacate. Agora ela está enchendo o balde e eu estou filmando ela. Aqui nós trabalhamos juntos. Quando eu estou aqui nós estamos sempre juntos fazendo as coisas. Onde ela está, eu estou junto. É uma pena que eu não posso ficar muitos dias. E os netos lá tem que, por enquanto, tem que ficar com os netos. Aí a minha irmã veio ajudar eu de novo. Hoje, né, vai jogar no cafezar. Estou tão gostoso. Eu gosto muito de ficar aqui no mato. Estou preocupada que amanhã eu preciso ir embora. Olha lá, minha irmã jogando calcalho no pé de café. Está vendo, pessoal, que trabalha e que dá? Mas se não fizer assim, não colhe o café. E é tão gostoso esse trabalho. Eu gosto, né? Nem todos gostam de roça, tem medo de bicho. Eu não tenho medo de nada. Nem bicho eu vejo. Acho que porque eu não tenho medo, então eu não vejo nem bicho. E ela muito menos, porque ela já está maior aqui mesmo, né? Eu é uma pena, vou ter que ir embora. Aí, agora, minha irmã quis jogar um pouco também. Ela quer tudo, ela quer fazer um pouco. Cuidado, mas não quer nem saber. Não vê a hora de vir para o sítio. Olha lá, minha irmã. Ai, guerreira. Hoje é minha irmã lá na câmera. É uma guerreira essa menina. Foi um pouco de tudo, gente. Olha que benção. Esse já é o quadrinho de cima. Olha o cafezá aqui, tá? Da minha irmã aqui, ó. Que bonito que tá, ó. Ela tá aí, tá passando calcalho aí, ó. Olha que mato maravilhoso que tem lá, ela. Catar uma marmita de comida e ficar no mato. Descansar. É uma delícia. Olha, tá fechando a porteira. Tem uma ponte de casca. Casca de eucalipto. Achei uma casca de pau ali, coloquei aqui para me pisar. Já terminemos, graças a Deus, e tamo indo embora. Tinha deixado o leite na geladeira. E agora, vou medir para me fazer o doce. Aqui o sol tá bem quente. Tá muito calor. E nós vamos mexer com fogo ainda. Aqui a minha irmã, ó. Na gozedor de leite, ó. E eu e a minha irmã. Doide com isso aqui, né? É. Vamos ver, a ponte é ruim. Então, aí, ó. Quanto leite, pessoal. Um panelão de leite. Límpio. Aquela, viu? Aquela panela tá meio escura, porque eu perdi a água, mas tá porco. É isso? 22 litros. 22 litros de doce. Será que não vai dar conta? Agora é tarde, porque agora é tarde. Anima, minha irmã. Coragem. Aqui eu coloquei 22 litros de leite, e eu vou colocar 2,4 cento de açúcar. É... 200 gramas por litro, que eu vou pôr. Aproveitando um pouco a minha irmã pra me ajudar a fazer um doce, porque demora muito. Nós já fomos trabalhar. Agora, né, vai punir uma doce no fogo. Demora demais. Deu aproveitando ela. Ajudar eu. Aqui o fogo nosso, tá que tá tudo a vapor. A noite tá chegando, e a Alice tá aqui, ó. Mexendo a doce aqui. Vai demorar ainda. Põe o banana pra assar. Eu não sei se vai assar ou vai queimar tudo. Porque o fogo aqui tá... Põe o do outro lado também. O fogo aqui tá demais. Meu Deus do céu. Não dá nem pra ver lá, tanta fumaça. Mas vai demorar pra sair esse doce. Já baixou bem, né? Mas, mesmo assim, vai demorar. Até que a banana saiu mesmo. Queimou só a casca. Dentro da banana ficou boa, gostosa. Já ficou de noite. E nós temos aqui no doce ainda. Mas só aqui já tá dando ponto. Agora não dá nem pra ver por causa do vapor. Olha como tá... Já tá quase no ponto. Tá quase bom. Eu vou dar uma mexidinha pra daí ver. O Paulo gosta desse jeito aqui. É, gostoso assim mesmo. Ainda ele tá um pouco mole, porque ele tá quente. Bater ele ali, vai ficar mais durinho. Ai, já tá demorando pra cair da colher, ó. Agora a gente continua batendo até esfriar. Não vou mandar lá dentro. O doce de leite meu tá quase saindo. E eu tô esterilizando os vidros aqui no forno. Pus aqui no forno e tô deixando ele ficar bem quente, porque daí fica bem esterilizado. É a única forma que eu acho mais fácil pra mim esterilizar os vidros. Que eu reciclo todos os vidros. Que eu ganho, ou compro, até azeio. Eu reciclo e faço assim pra ele ficar bem limpinho. Ó, o doce ficou pronto. Ainda ele tá aqui. Depois ele vai ficar mais pastoso. Ele tá meio mole porque ele tá quente. Agora eu vou encher os vidros. Tem que tampar muito bem, pra que não entre água dentro do doce, né? Então isso aí tem que ter muito cuidado. Ó, pessoal. Esse doce foi colocado 4 horas da tarde no fogo. E é agora, quase, mais de 9 e meia da noite que nós estamos envidrando ele. Não pode deixar pra amanhã, tem que ser hoje mesmo. Eu coloquei os panos de prato assim no meio, porque conforme ferve, um bate no outro e pode quebrar. Então eu sempre calço com um paninho de prato. E esse doce pode guardar bastante tempo que ele não estraga. Então, pessoal, ontem, como ficou noite, eu deixei aqui no fogo ele pastorizando. Eu já não gosto de tirar ele quente mesmo. Eu gosto que esfrie. Porque é muito perigoso tomar vento quente e estourar o vidro. Então, eu gosto de deixar assim. Ele já esfriou, aí eu tiro da água. E esse serviço aqui, ele cria um vácuo, né? E não estraga o doce. Tem validade pra bastante tempo. Desde que você não abra. Aí depois que abre, ele dura uns 15 dias na geladeira. E isso se durar, né? Porque o povo gosta muito esse doce de leite. Aí ele rendeu bastante. Deu bastante pote. Porque eu fiz bem molinho. É bom pra gente comer com pão, comer com torradinha, com bolacha. Depende o gosto de cada um, né? Então, eu gosto de tirar ele fria. Aí, a gente fazendo o processo certinho. E esterilizar os potes. Tampa nova. Tampa bem tampadinho. Põe na água. Ferve uns 40 minutos. Bem fervido. Aí, como tava muito tarde ontem, eu deixei. E aí, hoje, eu vim tirar ele daqui. Aí, ele vendeu tudo isso aqui. São 6, 12 potes. E deu mais essa tigela aqui de doce, ó. Que os potes que eu coloquei, que eu esterilizei, não deu. Aí, ficou esse pote aqui. Pra gente comer sem pôr no pote. Eu gosto pôr no pote, porque não depende de geladeira, que tá enchendo na geladeira da gente, né? Então, eu gosto muito pôr no pote. E aí, a gente vai consumindo aos poucos. Porque dá muito trabalho fazer esse doce de leite aqui. Demora muito. Então, a minha irmã quis fazer. Eu aproveitei que ela tava aqui e me ajudou. e porque... que eu fico muito feliz. E agora eu vou ficando por aqui. Deus abençoe muito vocês. E até o próximo vídeo. eu vou ficando por aqui.